Alô amigos, esse carnaval 2020 em Caicó, a pedida é o bar do macaco e olha, diz que gela do macaco, isso mesmo, diz que gela do macaco para você pedir a sua geladinha através desses telefones aqui ó, 3421 3066 e o 99943, olha só, 8450, 9943 8450, olha o macaquinho correndo aqui, olha o macaquinho correndo, diz que gela do macaco, 3421 3066 99943 8450, é a nossa dica nesse carnaval 2020 em Caicó, bar do macaco, cerveja gelada, tira gosto, primeira, você liga, pede a sua geladinha em casa, olha só, diz que 3421 3066 e ainda o 99943 8450, olha o macaquinho correndo aqui, diz que gela do macaco para você receber em casa, a sua gelada.